Triste do capoeira está aqui, só pensa em andar sozinho Não chega a lugar nenhum, que se perde no caminho Acha que a estrada é limpa, mas só pisa em espinho Toda a escada que sobe, desabai e cai sozinho Mas quando leva o quente, tem sempre quem te levanta Quando chora, acolhe as lágrimas, está sempre na demanda Quem vive desunido, nunca vai multiplicar A verdade dessa história, é Deus quem vai te ensinar Cuidado com quem tu anda e com quem vai abraçar Camara, maior é Deus, maior é Deus Camara, pequeno sou eu Camara, pequeno sou eu Camara Valeu! Camara, pequeno sou eu Camara, pequeno sou eu Camara, pequeno sou eu Camara, pequeno sou eu